E é isso gente, vamos começando mais um vídeo, mais um na folga pra vocês. Esse na folga foi um pouquinho curto, eu só gravei no domingo, que foi minha folga. Nós fomos fazer um churrasco com um grupo que trabalha comigo, aqui numa cidade próxima de Jogá, que se chama Ikeda, lá nas montanhas. Tem uma estrutura bem legal, como vocês vão poder ver no vídeo do na folga. Hoje, que é segunda-feira, eu não consegui gravar nada, que eu tive que fazer umas outras coisas. Mas, beleza, tá? Esse vídeo foi gravado com carinho, pra vocês assistirem aí. E é isso então gente, confira o vídeo a seguir, beleza? E daqui a pouco no finalzinho eu volto de novo. Fui! E aí pessoas, começando mais uma folga do Crazy Japão TV. Hoje um lugar diferente, tá? Eu tô olhando pra câmera aqui em cima. Hoje tem churrasco. E tem corintiano ali. Aqui é um local que fica em Ikeda, fica próximo aqui de Jogá, que o pessoal se reúne pra fazer churrasco. Tem gente comigo, quer dizer assim. Estamos fazendo churrasco. A gente tá... Hoje é dia 22 de maio. Quente. Aí sim vai ter, hein? Youtuber, youtuber. O pessoal que pegou esse lugar aqui, dormiu aqui. Acampou aqui, pra ter isso, né? E se você for ver, eu vou dar um zoom aqui, uma... Uma panorâmica, né? Tem muitos japoneses aqui. Ali no fundo tem gente, ó. Aqui também tem. Ali tem muitos idosos. E lá pra cima tem uma estrutura bem grande. Tem banheiro, tem um monte de coisa. Se você for ver ali atrás. Ali. É banheiro. Só pra ver, vamos aguentar a estrutura do banheiro. Vem aqui, ó. Tudo limpinho, cara. Tem papel higiênico. Só que a... A privada é de motoquinha. Lá pra cima tem mais churrasqueira. Tem churrasqueira também, não falei isso pra vocês. Então, vamos andar aqui. Só pra vocês conhecerem. O local tem uma estrutura bem legal, gente. Olha aqui. Meu, é bom que agora tá começando a esquentar, a esquentar mais ainda. E a japonesada vem fazer aqui, tem o barbecue, vem fazer yakisoba. Aqueles velhinhos tão fazendo yakisoba ali. Aí tem gente aqui brincando, tudo de peteca. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá. Aí agora, vamos descer lá. Batendo na penteca. Aí nesse tipo de churrasco, nós fizemos o quê? Tipo um hachid, né? Cada um paga por pessoa e aí cada um traz suas bebidas. Subeja, refrigerante, suco, chá e essas coisas. A japonesada tá aqui. Nossa, eles são muito rápidos pra montar e desmontar, vamos dizer assim, o acampamento. Teve um grupo ali que montou, saiu rapidinho. Um instante. Muito rápido mesmo. Olha só a placa. Olha só a placa que tem aqui, gente. Olha só a placa que tem aqui, gente. Cuidado com os ursos. Deve ter um monte de bicho aqui nessa floresta, nessa montanha. Não é pra alimentar. Pra você ter cuidado com os ursos por aqui. A estrutura que tem aqui é grande demais. Tem muita gente aqui acampando, sabe? Comendo aqui com famílias. O pessoal veio aqui, eu vi ali atrás que eu passei. Uma família comendo Nissin, miojo, cup lamen. Ela tava esquentando água pra fazer. O pessoal traz uma mega estrutura, mano, pra cá. O detalhe que a gente vê aqui também, viu? Como eles são também organizados, né? Em questão de fazer esse churrasco, barbecue, sei lá o que eles estão fazendo. Fazem até yakisoba, pra vocês terem uma ideia. E depois que eles terminam, eles vão embora. Arrumam todo o espaço, beleza. E também não ficam tocando música alta, tá? Não tem rádio ligado, nada. Tudo na santa paz. Se fosse no Brasil, como seria um lugar desse? Com certeza, não sei, não sei. Não vou falar nada, porque senão vou falar alguma coisa a respeito disso. Mas a estrutura é bem legal. Dá uma olhada. Nossa, dá uma paz, cara. Escutar esse barulho de água. Semana, hein? Meu, dá pra dar uma relaxada bem gostosa. Se você for ver toda essa área aqui que tá descendo, essa água, tem espaço, né? Tem escadas pra gente ter acesso a tudo isso. Se eu quiser colocar o pé aqui na água, posso colocar. Vamos ver aqui até onde eu posso ir. Colocar o pezinho na água. Olha que gostoso. Olha que geladinha. Opa! O pessoal não caiu. Ai, que delícia! Olha que geladinha. Já. Não tem problema descer. Parece que tá bom, hein? Geladinha. O perigo é cair, né? Será que eu consigo? Não, não. Não, não. Provavelmente é só escorregado. Tá descendo, né? Desceu. Desci mais um. Ah, que gostoso colocar água. Colocar um pé na água. Muito bom. Água geladinha que desce ali da montanha. O legal é que o pessoal deixa aqui. Não sei se vai dar pra filmar. Ali embaixo é refrigerante. A água tá gelada pra não sair esfriar, né? Aí pra lá a gente não dá pra descer. Tá com vontade de entrar, mas não vou entrar. Tá feio. Não trouxe nada. Tem bolo também. Eu tenho aniversário de quem hoje? Meu! Olha, eu não mandou aniversário do Marcos. É, parabéns. Ó, aquele ali. Você não tem página, não tem nada do Facebook, né? Você não tem página no Facebook, né? Ronaldo Coyama? Tem foto lá? Olha lá, ó. Quem quiser curtir. Ronaldo Coyama, fotógrafo aqui no Yoga Facebook. Tem bolinho hoje. Vamos comer, né? Vamos nessa. Essa é uma das coisas que a gente consegue fazer pra matar a saudade do Brasil, né? Churrasco, quando tem alguma festa brasileira também. Sabe, a gente... A gente mata muito a saudade. Mas no final é uma sensação, vamos dizer assim, completa, né? Ó, estamos no Brasil, alguma coisa assim, mas ameniza muito a nossa saudade. Ter um churrasquinho, comer as coisas no Brasil, sabe? Comer uma picanha. E sei lá, essas coisas mais. É bom demais. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo do NaFolga. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E NaFolga92 vai ser legal, que vai ser o encontro dos youtubers lá em Nagoya, que a gente tá promovendo. Beleza? Espera que vai ser bem legal. Espero que vai ser legal, né? Porque ainda não gravei. Vai ser só no dia 29. Hoje. Estranho. Você tá vendo o vídeo hoje? Espera. E aguarde. O próximo NaFolga vai estar bem legal. Então é isso. Abraço a todo mundo que ficou por aqui. Até a próxima. Fui. Hasta la vista, baby. Tchau.